Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi, sejam muito bem-vindos ao canal. No Histórias Reais de hoje, somente um inocente. Em 12 de fevereiro de 1993, James Burger, de apenas dois anos, estava passeando com sua mãe Denise Burger no New Strand Shopping Center, na cidade de Brutter, na Inglaterra. Por volta das quatro horas da tarde, a Denise notou que seu filho havia desaparecido. Desesperada, ela correu até os administradores do shopping para poder consultar as câmeras. Ela se deparou então com uma imagem chocante para qualquer mãe. Ela viu James sendo sequestrado por duas pessoas. As câmeras que tinham no local, elas não tinham uma boa definição. Então, não tinha como identificar quem eram aquelas pessoas. Mas, pelas imagens, pareciam dois adolescentes. James foi avistado por cerca de 38 pessoas, que afirmaram que James chorava muito e tinha um corte na cabeça. Duas dessas 38 pessoas, apenas duas, pararam esses meninos e confrontaram os dois mais velhos, perguntando o que estava acontecendo e por que eles choravam. Eles disseram que era o irmãozinho dele e que ele tinha caído e estavam voltando para casa. Os dois garotos eram Robert Thompson e John Vernabris. Os dois tinham apenas 10 anos. Eles eram amigos de escola e residentes ali daquela região. Eles passaram o dia inteiro no shopping, furtando pequenas coisas e procurando um alvo, uma criança menor que eles pudessem raptar. Então, quando os dois estavam de olho procurando alguma criança, eles viram que a Denise, a mãe do James, estava distraída. Então, eles pegaram o James pela mão e o levaram embora. Às 5h45 da tarde, após quase duas horas vagando pelas ruas de Liverpool, Thompson e Vernabris seguiram para um terreno baldio, próximo a uma estação ferroviária. Ali, eles iniciaram os ataques brutais, que colocaram um fim na curta vida de James Burger. Thompson e Vernabris começaram jogando uma lata de tinta azul, que eles tinham roubado do shopping. Eles jogaram essa tinta azul no James e logo depois eles começaram a espancar o pequeno menino. Eles se revezavam para chutar, socar, dar tapas, jogar pedras e tijolos em James. Uma autópsia posterior afirmou que os assassinos inseriram objetos, que possivelmente seriam baterias, na boca e no ânus de James. Uma barra de ferro de 10 quilos, descrita como uma placa de ferroviária, foi arremessada na cabeça do menino. E a contusão resultou em 10 fraturas em seu crânio. Alan Williams, responsável pela autópsia do caso, revelou que foram tantos ferimentos, no total de 42, que é impossível definir qual foi o fatal. Com James já sem vida, Thompson e Vernabris colocaram seu pequeno corpo nos trilhos da estação ferroviária, a fim de simular um possível acidente. O cadáver de James foi encontrado dois dias depois, cortado ao meio, após ser atropelado por um trem. James estava sem os sapatos, meias, calças e cueca, que havia sido removida pelos assassinos. As imagens do shopping center serviram de guia na procura pelos assassinos. Essas imagens do shopping passaram em toda a rede nacional, em todos os jornais, e uma mulher reconheceu o Robert e o John como seus vizinhos. E foi aí que eles foram presos. Eles foram encontrados com vestígio de tinta azul e sangue de James nas roupas. No interrogatório, os garotos tentaram jogar a culpa um no outro, mas Thompson foi identificado como a figura principal na morte brutal. Ambos demonstravam apatia e falta de remorso por suas atitudes. No julgamento, eles foram identificados como criança A e B, para preservar a identidade dos acusados. Entretanto, o juiz responsável ordenou que seus nomes fossem revelados, devido à gravidade do crime. Usando depoimentos de psiquiatras que entrevistaram Thompson e Venables, o tribunal considerou que eles eram capazes, sim, de distinguir o certo e o errado. Os garotos não puderam falar durante o julgamento. Foram utilizadas, então, as fitas de gravações das conversas do interrogatório. Robert Thompson e John Venables foram considerados culpados pelo assassinato de James Bergen na corte de Preston. Em 24 de novembro de 1993, eles se tornaram as pessoas mais jovens condenadas por assassinato na Inglaterra. No primeiro momento, os meninos foram condenados a um período mínimo de reclusão de oito anos. Mas, após diversos pedidos, até mesmo uma petição com mais de 280 mil assinaturas, o tempo mínimo foi aumentado para 15 anos. Ambos cumpriram pena no centro para menores, até serem soltos em condicional aos 18 anos. Em 2001, o Conselho Europeu avaliou que nenhum dos assassinos apresentava riscos para a sociedade e autorizou a soltura. John Venables voltou à prisão em fevereiro de 2010, após violar os termos da sua liberdade. A polícia o acusou de baixar e distribuir imagens de abuso infantil. Um juiz o sentenciou a dois anos de prisão em julho de 2010. Ele voltou, então, a ficar em liberdade condicional em agosto de 2013. E em novembro de 2017, ele voltou à prisão por possuir mais de mil imagens indecentes de crianças. Um juiz o prendeu em fevereiro de 2018. Nessa ocasião, foi o próprio Venables, que se assumiu como culpado e admitiu que tinha fotografias indecentes de criança e o manual do pedófilo. São imagens que o juiz considerou de partir o coração a qualquer pessoa normal que as veja. Ele permanece na prisão, onde cumpre uma sentença de apenas três anos e quatro meses. Sua tentativa de liberdade condicional em setembro de 2020 foi negada. Os presos descobriram a identidade de John e o atacaram na prisão. Supostamente, ele implorou por uma cirurgia estética para mudar sua aparência para que não pudesse ser reconhecido. Já Robert não voltou a violar a lei desde então. Ele se casou e vive bem na comunidade. Não só os pais de James, mas diversas outras pessoas frequentemente fazem campanhas para que o caso não seja esquecido. A população se revoltou muito com esse caso, pela crueldade do que aconteceu. Na autópsia mostrou que o James também foi abusado sexualmente. Os dois negaram e não quiseram falar sobre esse assunto, mas na autópsia estava mostrando que ele foi sim abusado. Hoje eles vivem sob um outro nome e local protegido para testemunhas, devido a ameaças de morte que sofreram quando o caso ficou midiático. Os dois não podem ter contato um com o outro. As autoridades afirmam que o regime de vida que eles levam permite a volta imediata para a prisão se foi detectado qualquer tipo de crime, que foi o que aconteceu com o Venables, que está preso hoje. Em agosto de 2019, um homem chegou a ser preso por tweetar uma foto e um novo nome de Venables. No Reino Unido, a idade mínima para imputação criminal é de 10 anos, devido a esse caso. Enquanto em outros países europeus, é de 14, 15, 16 ou 18 anos. Esse caso chama muita atenção pela idade dos envolvidos e pelo grau de crueldade. Eram literalmente três crianças, onde somente um era inocente. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi justa essa pena? Que eles deveriam ter pegado prisão perpétua? Essa foi a história de hoje. Beijão para vocês. Até a próxima história.